Você conhece esse item aqui? Jack Show, o Inconstante. E esse? Coração de Aço. Olá, tudo bem? Eu sou o Ukla. Hoje a gente confere os itens novos do LoL que chegam semana que vem. Alguns são itens velhos que foram modificados e alguns são novinhos. E estão prontinhos pra você criar uma nova build com eles. Semana passada a gente testou o Cetro do Arcanjo, mostrei pra vocês como é que ele tava funcionando. Basicamente é um item pra magos que agora vai reduzir o dano que eles tomam, dando a eles algo que a gente vê muito em jogos de RPG, que é o Escudo de Mana. Então, em outras palavras, os magos vão ficar mais tanques. Vimos também o caso da placa gargolítica, que agora tá ficando mais cara e tá ficando bem mais poderosa. Então, aqui a gente tem a placa gargolítica e hoje a gente começa testando o item que semana passada tava fazendo as pessoas tomarem ban. Semana passada esse item aqui, Coração de Aço, tava fazendo jogadores no PBE que estavam testando ele serem banidos. Isso porque uma das coisas que ele faz é aumentar a quantidade de vida que o seu campeão tem. O sistema do LoL tava detectando como se você estivesse alterando isso de uma maneira inadequada, usando o cheat, por exemplo, e por conta disso meter o ban em diversos jogadores. Então, esse item a gente já viu anteriormente aqui no canal. O que que mudou desde então? Basicamente, ele tá com um ícone diferente, mudaram o nome dele, e além disso nerfaram um pouquinho o item. Tenha em mente que esse item é um item mítico, então quando você decidir fazer ele, você vai tá abrindo mão de outras opções. E acabei de perceber uma outra coisa que eles modificaram, ó, que é a animação. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? Assim que ela estabiliza nesse formato, significa que o meu próximo auto-ataque vai aplicar então a minha passiva. Dando um dano extra, bastante dano, e fazendo com que eu ganhe um pouco de vida. No ícone do item, a gente tem ali o número 27, que é o quanto eu ganhei de vida até agora. É isso aí, acaba de aumentar pra 54. Então, fora a passiva, ele basicamente te dá vida. 800 de vida, 200% de regeneração da vida base, e 20% de aceleração de habilidade. Vale a pena fazer ele? De modo geral, a resposta é sim. O item custa 3,200, em atributos ele te entrega 3,200 e uns quebrados. Ou seja, ele é mais do que 100% eficiente. Isso sem levar em consideração a passiva. Lembrando que, como esse item concorre com outros itens míticos, inclusive o Edge de Fogo Solar não é mais mítico, o Kimio Tank Turbo, que a gente vai ver mais tarde nesse vídeo, também não é mais mítico. Mas, por exemplo, o Glace Eterno é um item mítico. A Coroa da Rainha é um item mítico, apesar de serem pra classes diferentes. Esses itens aí que a gente tá vendo são pra tanques, e esses aí são pra magos. Esses dois itens que eu mostrei pra vocês agora, de mago, eles são os itens mais eficientes que tem no LoL, quando a gente tá falando de míticos. Basicamente, você vai pagar 2,800 pelo item, e você vai receber 700 e pouco de ouro a mais, como se você tivesse pego 2 kills, assim que você fecha esses itens aí. Fora isso, esse item te dá uma passiva mítica que aumenta em 1% a vida dos outros itens que você faz, tá? Os itens lendários. Então, por exemplo, vou fazer aqui o War Mog. O War Mog me dá mais 800 de vida. Então, ele vai me dar 1% a mais de vida nesse item que vai ser 8, né? É pouca coisa, mas esses valores vão se somando. De modo geral, as passivas míticas no LoL, hoje em dia, elas valem cerca de 200 de ouro. Tem umas passivas que valem um pouco mais, e outras que valem um pouco menos. E aqui com o War Mog, vou dar um alto ataque, e a gente tá causando 428 de dano no alto ataque. Lembrando que eu sou um tanque, e eu consigo aplicar isso aqui em diversos alvos diferentes, mas pra replicar esse meu alto ataque no mesmo alvo que eu ataquei há pouco tempo, tem um tempo de recarga. Vamos para o próximo mítico. Um mítico que é uma homenagem a um ator do cinema. Jack Chan. O mítico se chama Jack Cho ou Inconstante, né? Quase o nome de um campeão. Inclusive, a foto, se você prestar atenção, parece que é o Gotenks, né? Meio roxo, se deslocando no ar. Viemos aqui pra região do Drake pra te mostrar um item que vai ser bastante relevante na TF, mas também na lane. E, cara, pelos testes que eu fiz inicialmente no item do Jack Chan, ele talvez seja um dos itens mais roubados do LoL assim que lançar. Isso porque ele tem uma passiva que você consegue estacar com muita facilidade. Depois de você entrar em combate, tá? Ele começa a contar. Tem um contador ali, ó. Tá vendo que vai crescer 2, 3, 4. Ele tá considerando o tempo que eu tô em combate. Se bater 8, ele estaca ao máximo. E aí, então, vai ativar a outra parte da passiva. Tô ficando roxo, tô ficando, fiquei. Certo? Quando isso acontecer, eu vou drenar a vida dos adversários que estão próximos em 3% e ganhar um aumento em 10% nas minhas resistências. Então, é assim, esse item, pelo que você tá pagando por ele, né, que é 400 de vida, 30 de armadura e resistência e 20 de acertação de habilidade, não vale a pena. Você tá pagando 3 mil, sendo que vale 2,700. A questão é que essa passiva estaca muito fácil. Você vê, ó, eu bato uma vez, cara, e basicamente, eu vou ganhar 4 cargas. Na sequência, só bater mais uma vez, eu ganho até mais, cara. Fui até 5 cargas. E pronto, certo? A partir do momento que eu tenho esse item fechado, eu posso ir pra cima do adversário que normalmente eu vou ganhar. E isso vai acontecer porque basicamente quando você estacar ao máximo, você vai ganhar cerca de 1.000 de ouro de graça. Certo? Então, você vai ficar muito mais forte do que o normal. É como se você estivesse jogando no top contra o adversário aqui, né, e aí a lane tá 0x0. A partir do momento que você estacou ao máximo o seu item, né, que graças a Deus não funciona contra minions, você vai poder ir pra cima porque é basicamente como se você estivesse 3x0. E tem outra característica desse item que faz com que a gente drene a vida dos alvos, certo? Isso significa que os caras tomam dano e a gente, no final das contas, ainda recupera um pouco de vida. E quanto mais gente tiver perto, mais dano eles tomam e mais vida a gente recupera. Nesse instante, a gente recuperou 159. O próximo item da lista é o Virtude Radiante. É um item novo e é também um item mítico. Só que esse item, diferente do item do Jack Chan, ele tem um grande problema. Mais uma vez, estamos aqui numa situação de teamfight, porque esse item também vai ser pra TF. Ainda mais do que o item do Jack Chan. Esse item custa a mesma coisa que o Jack Chan, 3 mil, e dá os mesmos atributos. Ou seja, ele é mais caro do que precisava ser. Por conta disso, ele vai depender em grande parte da passiva pra justificar a gente fazer ele. E aí que mora um problema. A passiva desse item só funciona quando você U-TAR. Ou seja, a maior parte do tempo ela não tá funcionando. Até aí tudo bem. Se for uma passiva bem forte, ainda vai valer a pena fazer esse item. Vamos dar uma olhada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é U-TAR pra ver o que essa passiva faz. Basicamente a gente fica com essa bola de luz na cabeça e depois de um tempo o nosso time se cura, certo? E tá se curando mais vezes. Além disso, a gente tá ganhando também aceleração de habilidade. A gente e todos os integrantes do time. E não só isso, mas a gente também vai ganhar 10% da nossa vida máxima. Então a gente vai ficar um pouco mais tanque. Por aí a gente vê que é um item bem focado em utilidade. Normalmente quem vai fazer esse tipo de item vai ser quem tá jogando na posição de suporte. E por ser um item mais voltado pra TF, quanto mais gente perto, mais útil ele é, mais atributos ele vai dar. Ele vai ser um item mais interessante pra aquelas partidas onde tanto o seu time quanto o time inimigo tem comps mais voltadas pra TF. Então vai ter TF o jogo todo. Em termos de passiva mítica, ele te dá 100 de vida pra cada outro item lendário que você tem. E isso é bastante valor. Basicamente ele vai te dar 267 de ouro toda vez que você fechar um lendário. Vai te dar esse valor em atributos. Agora você lembra quando a gente tava falando do item do Jack Show? basicamente a gente ganha 1000 em valor sempre que funciona a passiva dele. E é uma passiva que vai estar bem mais disponível do que esse item aí. Agora no caso do Virtude Radiante, toda vez que você ultar, você vai ganhar no mínimo 1000 em ouro em valor. Tenha em mente que essa passiva tem um tempo de recarga de 60 segundos. Então se eu colocar isso na mão, por exemplo, da Karma que consegue ultar toda hora, eu não vou ter isso disponível toda hora. Só a cada 60. Então mas de qualquer forma, quando eu ulto, eu ganho 1000 de ouro em valor. Certo? Sem levar em consideração ainda a quantidade de vida que a gente está regenerando que também é importante. Agora para cada aliada que eu tenho do meu lado, que eu vou dar 15 de aceleração de habilidade, eu ganho mais 400 de ouro em valor. Na verdade quem ganha é esse meu aliado. Então numa situação de TF onde a gente tem 5 pessoas no total perto, contando com a gente, a gente vai estar dando o equivalente a 75 de aceleração de habilidade. Isso significa que na melhor das hipóteses, você vai ter pago 3000 de ouro por um item que vale 5200. E isso é muito bom. Em outras palavras, tanto o Virtude Radiante quanto o Jack Show ou Incontestável são itens muito bons, só que eu particularmente acho o Jack Show ainda muito melhor, porque você vai conseguir usar a passiva dele bem mais. Próximo item, Presságio de Randuin. Esse item você já ouviu falar, agora aqui no PBE ele está muito diferente, cara. Primeiro que ele está custando 3000 ao invés de 2700, ou seja, está mais caro, então é esperado que ele tenha ficado melhor. Será que ficou? Ele está dando 60 de armadura ao invés de 90, ou seja, está dando muito menos armadura. Então, ao que tudo indica, ficou muito pior, certo? Pelo menos para lidar com dano físico. Para compensar, o item está dando 400 de vida ao invés de 250, que é o que ele dava antes. E ele também voltou a ter aquele efeito que ele reduz de forma passiva o dano crítico que você tomaria. Então, de modo geral, ficou pior contra dano físico e um pouco mais eficiente contra crítico. Tenha em mente que o Randuin já era um item que não era dos melhores, tá? Ele era 101% eficiente, então era um item que era justo, certo? Com essa mudança, ele passa a ser o pior item lendário do LoL. O pior, pelo menos levando em consideração os atributos. Ele virou um item que é apenas 75% eficiente. A gente basicamente pode comparar ele a um Mejai com zero cargas, que normalmente é o pior item que tem. Então, esse aqui é um item que a Riot pisou, né? E que provavelmente a gente não vai fazer nunca mais. De todos os itens que a gente falou até agora, o próximo é o que mais vai mudar o LoL, especificamente para a posição de AD Carry, que é o Adagas Rápidas de Navori. Esse item a gente já conhece, só que agora ele tem um novo efeito. Esse item vem para substituir o Gumi do Infinito, especificamente para os AD Carriers que são casters, que dependem de atacar habilidades para fazer as coisas acontecerem, ao invés de ficar dando auto-ataque. Então, ele está dando 60 de dano de ataque, 20% de chance de crítico, 20% de aceleração de habilidade e o importante vem agora, que são as passivas. Se você tiver pelo menos 60 de chance de crítico, cada auto-ataque seu vai recuperar em 15% o tempo de recarga das suas habilidades. Ou seja, se eu estou jogando de Caitlyn e eu quero ter um estilo de jogo que eu fico tacando a armadilha toda hora, que eu fico tacando a rede toda hora, eu vou querer fazer esse item. Jogando de Varos vai ser a mesma coisa e além disso, a sua chance de crítico vai aumentar também o dano das suas habilidades. Quando você fizer esse item, como você vai estar pelo menos com 60% de chance de crítico, as suas habilidades vão estar com o dano aumentado pelo menos em 12%. Então, as suas habilidades vão ter o dano aumentado de 0 a 20% dependendo da chance de crítico que você tiver. Com 0% vai ser aumentado em 0 e com 100% de chance de crítico, as suas habilidades vão ter o dano aumentado em 20%. Então, eu puxei uma Caitlyn para a gente testar esse item. A gente sabe que no mid late game a Caitlyn, por conta do alcance dela, ela acaba tendo um auto-ataque que é muito importante. É importante que você tenha dano no auto-ataque, mas para efeito de teste, a gente vai fazer adagas rápidas de Navarro ao invés do Gumi. Então, imagina a situação. A gente está jogando de Caitlyn, já está com essa build aqui. A gente coloca as traps para evitar que alguém passe. um auto-ataque no adversário. Toda vez que eu encaixo um auto-ataque, eu adianto em 2 segundos o tempo de recarga da minha trap. E aí, eu já consigo colocar mais uma no chão. E a mesma coisa vai acontecer para todas as outras habilidades. Se eu colocar todas em recarga... Então, olha só como eu vou recuperando elas mais rápido. Já tenho o Q de novo. Já tenho o E de novo. Só posso ter 3 no máximo no chão. E com isso, então, a gente consegue spamando todo o nosso kit. Tenha em mente que não funciona o cult, tá? Isso é só para as habilidades sem ser ultimate. O meu ultimate não está piscando branco. Você vai ver que o W e o E eles piscam em branco toda vez que encaixa o auto-ataque, mas o ult não. Então, ao meu ver, esse é o item mais importante do PBE porque ele cria toda uma dinâmica nova para os AD carries que são casters. Quem sabe até o Graves vai conseguir utilizar bem esse item. Então, aqui de Graves, cara, acho que a ideia é basicamente a mesma. Vamos testar para ver como as habilidades dele se comportam. E eu vou te falar, cara, esse item, ele também tem potencial de criar novos picks para a top lane. Bom, vamos colocar tudo em recarga aqui. E lá vamos nós. Já tem o W e disponível de novo. O W e recupera o meu auto-ataque, então eu já consigo recuperar mais, sabe? Cara, os tempos de recarga estão muito baixos, tá? A gente está conseguindo castar alguma coisa o tempo todo. Sempre tem alguma coisa disponível. O W e já voltou. O que vai acabar limitando a gente mesmo é a mana. Mas, Ucla, você já falou itens para o The Carry, falou para o Tanque. E os Magos? Os Magos têm alguma novidade? Na verdade, o Catalizador e o Bastão das Eras são itens que a gente já viu anteriormente, só que eles foram modificados e por isso a gente vai falar deles aqui. O Catalizador das Eras é um item para Magos que vai custar 1.100 e basicamente ele tem o potencial de te dar mana e vida infinitas. Sim, por 1.100 você vai ter acesso a vida e mana infinita. O que ele faz? Toda vez que você apanhar de um campeão, certo? Não pode ser de qualquer fonte de dano, você vai ganhar mana. E toda vez que você gastar mana, você vai ganhar vida. E isso é o ciclo. Dano vira mana, mana vira vida. Então você tem acesso a ambos de maneira ilimitada. Só tem um pequeno probleminha. Boa parte do valor do item é entregue para você como mana, o atributo mais inútil do LoL quando a gente está falando em combate. Se a gente está entrando numa TF e a gente morre, por exemplo, se você tinha vida, essa vida foi gasta, certo? 100% do tempo, o atributo vida que você comprou com seus itens foi utilizado. Agora, mana não necessariamente. Tem uma boa parte do tempo que você entrou no combate e você não consegue gastar toda a sua mana. Então, comprando o catalisador que te entrega 300 de mana, esse 300, às vezes, não vai te servir para nada. Pelo menos isso na TF. Agora, na lane phase, normalmente, é um pouco diferente. E é para isso que esse item serve. É um item para você fazer cedo na lane phase e aproveitar dos atributos nesse momento. É um item que você vai aproveitar para manipular melhor a wave, empurrar ela mais forte, para você buscar trocas com o adversário, fazer ele gastar mana e perder um pouco de vida. E você também vai perder nesse processo, só que você vai recuperar mana e vai recuperar vida com o seu catalisador. Então, é um item que você quer fazer cedo e tem mais utilidade na lane phase do que na TF em si. Agora, o catalisador, ele vira um outro item, um item que você já conhece. Um item que, anteriormente, parecia uma lança com uma ponta, no mínimo, duvidosa. Parecia que a ponta dessa lança era uma cabeça de uma pimenta, uma pimenta roxa. Então, compramos o bastão das eras, cara. Que item glorioso, que item maluco, cara. Ele te dá vida, te dá mana, te dá poder de habilidade, ele te dá nível. Então, o bastão das eras, para começar, vai ser um item mítico, tá? E depois de você acumular o máximo de cargas com ele, a cada minuto, você vai ganhar 20 de vida, 20 de mana e 4 de poder de habilidade. Passado a 10 minutos, você vai ativar o máximo de cargas e então você vai ganhar um nível, certo? Significa que se você estiver no nível 18, você vai para o 19? Não. Seria muito bom, né? Aí vai que desbloqueasse uma habilidade nova, mas infelizmente não chegamos nesse ponto ainda. Se estiver no nível 11, você vai para o 12, do 12 você vai para o 13, por aí vai, cara. E ele dá a entender que esse XP que você tinha anteriormente, ele é mantido. Então, digamos que você está no nível 9 e você está quase passando de nível, igual eu estou aqui, certo? Deixa eu pegar mais esse mini, vamos ver. Beleza, estou quase passando. Se o meu item evoluir nessa hora, eu vou ganhar só esse tequinho de XP? Não. Você vai ganhar toda a quantidade que você precisava para passar e esse valor aqui que é 1.049 XP, ele vai ser mantido para o próximo nível. Agora, o bastão das eras, ele mantém a passiva do catalisador das eras. Aquele negócio de transformar dano que você toma em mana e mana em vida. E não só isso, toda vez que você acumular 250 de vida que você ganhou dessa forma ou mana, você vai ganhar um buff de 25% de velocidade de movimento ao longo de 2 segundos. Então, digamos, tá? Que você está aqui e aí você... Vamos ver se tem... Vamos colocar um adversário aqui, vamos tirar esses minions e vamos ver se tem algum contador que mostra o quanto de mana que a gente já ganhou dessa forma ou vida, né? Deixa eu tomar um pouco de dano aqui. Por enquanto, a Riot Games não implementou nenhum contador e eu acho isso um pouco problemático porque o que acontece? Digamos que eu estou na lane phase e aí eu percebo que eu vou ganhar o meu buff de move speed. Então, nessa hora, eu posso aproveitar para tentar dar um all-in no cara. Eu vou, me aproximo, dou uma magia nele e tal, e aí ganho um buff de move speed e dou all-in. Assim como eu posso me aproximar também, dar uma magia, um alto ataque e sair correndo porque eu sei que eu vou ganhar move speed e aí não dou espaço para ele retaliar. Então, acho que vai faltar isso. Quem sabe a Riot implementa até o item ser lançado oficialmente. Agora, qual que é o problema do Bastão das Eras, né? Estava bom demais para ser verdade. O Bastão das Eras é um item que você vai pagar 3.200 e ele não vale isso, certo? Ele vai te entregar apenas 88% do valor. Em outras palavras, ele depende muito dos atributos que ele fornece ao longo do tempo. Isso, inicialmente, certo? Lembrando que ele vai te dar até 200 de vida, 200 de mana e 40 de poder de habilidade. Agora, depois de destacado, aí sim ele vira um item muito bom. Ele vai ser 149% eficiente. Significa que se você pagou 3.200 por ele, ele vai estar te entregando 1.600 de ouro de graça. Sem contar passiva, certo? Falando em passiva, como é um item mítico, ele tem uma passiva mítica. Para cada outro item lendário que você fizer, você vai ganhar 5 de aceleração de habilidade. Isso é basicamente o valor equivalente a 133 de ouro. E considerando as outras passivas míticas, a gente pode falar que essa talvez seja a pior de todas. Para fechar, tem uma mudança que a Riot fez que eu me pergunto quem vai fazer esse item, certo? Cara, Kimio Tank Turbo não é mais mítico, não tem mais imolar, não dá mais dano em quem está perto de você. Ele não tem mais aquela passiva que você vai se movimentando, aí você ganha move speed, aí quando você bate em alguém você dá um dano aumentado. Tipo, ele não tem mais nada, tá? Então, esse é um item que basicamente daqui para frente morreu. Então, esses são os itens novos que chegam semana que vem. Gostou do vídeo? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Valeu, tchau!